Hello friends! Do you want to learn to speak English? Todos os professores que vejam oferecer cursos de inglês, parece que eles têm a necessidade de falar rápido para mostrar que são fluentes e falam perfeito, como se a pessoa que vai aprender já tivesse prática para ouvir bem uma pessoa falando inglês. Muitos disponibilizam livros como se ler fosse ajudar você a falar. E antes de pagar pelo seu curso, você já viu a formação do seu professor? Não basta só ter morado no exterior. Existem muitas regras que só um professor de português formado em letras pode facilitar o aprendizado da língua inglesa. Quero te dar várias dicas. Venha para a minha escola de inglês ou vá ao meu canal no YouTube. Se inscreva, deixe seu like e aguarde uma série de vídeos que vai ajudar você a desenrolar o seu inglês. O link está aí, up or down. Acesse, corra para o YouTube. Te vejo no próximo vídeo. Take this, take care, bye bye, see you!